E aí pessoal, aqui é o Luan Machado 215 da cidade de Campo Grande, esse final de semana participei da terceira etapa do Campeonato Estadual de Crossout. Onde obtive a vitória, foi meio tranquilo, larguei ali em quarto, logo fiz as ultrapassagens, na primeira volta já estava em primeiro, consegui abrir uma certa vantagem, administrei bem até o final e saí com a vitória dessa prova. Treinei bastante, me preparei bem e o resultado foi o primeiro lugar. Estou na classificação em segundo lugar, atrás do Roberto 282. E a expectativa para a quarta e última etapa é a melhor possível. Continuar os treinamentos, eu preciso, só depende de mim, eu tenho que ganhar. Eu ganhando e o Roberto ficando em segundo, a gente empata na pontuação e vence o melhor último resultado e estou bem confiante e daqui a duas semanas acontece a quarta etapa e grande final. Agradecer aos meus patrocinadores aí, Vidraçaria Brilhante. E é isso aí, um abraço.